Vocês lembram daquela cavalgada que eu fui, a última que eu gravei? Que eu fui com o embaixador? Um cavalo soltou lá e aconteceu um imprevisto. Ele emprenhou a bailarina, gente. Tinha cruzado ela. Aí foi de um jeito que ela não estava no si, ela estava amarrada, enfim. Rebeta, botão, como é que vocês estão? Eu tô bom demais, eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje, galerinha, tá muito top. Hoje é dia de lavar mais embrião. Na minha água preferida, lógico, né? Uma linda, né? Lembrando que tivemos uma grande notícia, nasceu um lindo... Olha as orelhas desse poldo, rapaz, você tá doido. Guarda que é cabeceira. Guarda que é cabeceira. Se Deus quiser, ano que vem tá nascendo uma dessa daqui a 11 meses. Só que antes da gente começar esse vídeo maravilhoso, ver se a Olinda vai dar um embrião e explicar como que vai ser, qual é que a gente vai colocar esse embrião, você da sua casa já arrebenta o botão de se inscrever, deixa o like, ativa o seu link, que aqui tem vídeo pra vocês todos os dias, às 11h15 e o like você pode deixar do lado dos comentários, que é perto da inscrição. Se todo o processo de retirada do embrião da Olinda der certo, a receptora a ser usada vai ser muito provavelmente a Ego Esmeralda, que era do pai do abelha e eu comprei pra ser receptora nossa aqui. A Ego tá bonita, tá muito gorda. Ela tá num esquema bom lá no ultra dela, o doutor João falou. Então a probabilidade de que dê certo é muito grande. Dá uma rezada aí da casa de vocês e bora acompanhar o processo tudo. Ano que vem a gente quer ter pelo menos, pelo menos uns seis desse aqui, ó. Não, não, não. Uma seis, né? É uma. Nascendo. Aqui, meu filho, eu preciso falar um negócio aí. O que você quer falar, meu filho? O João tá assim, lavando aqui tudo a Ego assim, o João tá assim. Quantos anos tem essa Ego? É um segundo, rapaz. Lourdes respondeu na hora. Deixou nem sem responder. Ah, agora eu vou apertar. Na hora. Qual que é a data de nascimento dela? Você apertou. Apertei. Não sei não. Apertei. Só que aí você sabe que agora é a Olinda, né? Mas daqui a um tempo ela é Lala. Filma lá. O destaque Lala, daqui a um tempo é ela. Ela tá até de cabeça abaixo. É, daqui a um tempo é ela. Ó, bem. Se já estão de nome aí, dos nomes que veio aparecendo aí, qual que você acha mais top pra esse pordinho? Raio. Não, Rajo. Não, Rajo é muito ruim, velho. Rajo, Rajo é top. Você tá andando muito com o Tucci. Eu acho que Guerreiro combina mais. Guerreiro combina com a mãe. Porque ele é muito grande. Pode ser Raio ou Trovão, que na noite que nasceu, logo depois, com uma tempestade em cima dele no chão. Vamos colocar o nome de Tempestado. Ruim demais, meu Deus do céu. Vamos começar ela a brincadeira. Olha, tá lindo. Olha, tá lindo. Deixa eu ver essa mesa parar um pouquinho. Se tiver, já tô fazendo. Abriu a fazer a boca. Acabou vai ter uma aqui dentro. Uma fina, né? É uma fina. A cota de marcha já bateu isso aqui, mano. Só um, já bateu. Já, quase um. E se tu te gritar ainda, também é uma semana. Minha mão tá suja até agora, de outra. Curar um bico de porco. Não, cadinho, lava e não tá lindo. É porco. Tentei lavar, meu filho. Não sai. Ela é tão novinha, que vai colocar só metade do suro lá. E a outra, assim, o metro lá, o ponto não pode sair de perda, não. Não, o ponto tá atrás dela, meu filho. Deixa eu ver se for lá, o resto não dá pra gente usar. Aí dá pra ver, segurar. Pega o filtro aí. Aí, só. Pra baixar, abriu só o vermelho. Deixa eu ver. Você sabe que eu tenho um chaldão pra ela também, né? Não, eu tenho mais. Ah, lá, o outro já falou. Você prefere a galiléia. A galiléia, o seu chaldão, você para de rolar. Tem muito, não tem muito. Esse vidinho tá aberto, vai abaixo, embaixo. Abre embaixo, ó. Ó, garoto do meu, a gente vai sair daquele potinho. Essa mangueira. É de outro. E aí, tá. Dá licença. Deixa eu ver aqui. Acopla aqui, ó. briga Fizeria lá Costuma ser mesmo De primeira não foi? Pode ir na segunda? Na verdade que acontece Beleza Pegou Dá pra abrir aí sem ele Do outro litro, qualquer coisa Deixa descer mais um pouquinho, entendeu? e aí e aí o meu filho dela aqui ó e aí e o que eu não tô aí tá aí aí tá aí tá aí Ô, João, é tão bom que você fala que está aqui, velho. Vou fazer uma música escrito assim, está aqui. Você vai ter que mostrar ele aí. Calma. Está desceu. Chacoalha mais. Aí lá. Ah, apareceu, apareceu. Apareceu direitinho na imagem. Olha, ele é pequenininho. Valeu. Caramba. Ah, ela é focada. Graças a Deus. Dá um beijinho dela, velho. Carinha arrancada aqui. Aumentar a ração dela, velho? Aumentar. Se aumentar, morre. É, velho. Olha a barriga disso. Nossa. Primeiro. Primeiro de muitos. Primeiro embrião lavado da Olinda na história. Positivo. Primeiro de muitos. Olinda x embaixo da frente. Nem dois anos, tá? Fala com você que ela é melhor que ela. Ninguém fica. Ô, Lud. Na moral, velho. Essa preferência de Lud. Tem que estar cuidadoso. Nossa senhora, ela gosta dela mesmo. Oi, sou, velho. Mas você não está sabendo nadar dessa mulher. Nossa senhora, velho. É, doutor. 100% de aproveitamento, cara. É, menino é bom mesmo. Ele vai deixar a gente mal acostumado aqui. Porque acontece de não lavar. Várias vezes, inclusive, né? Não. Mal homem. Eu comecei a gente mal preocupado, tá? Falei, não, será que não vai vir, não? Aí falou, tá aqui. Nossa. É bom, tá? Não é bom? Olha que fala, tá aqui. Você até é doido. É que aparece esse, né? Aqui, eu estou vendo. Eu tirei. Dei o embrião. Vocês olham pra mim, meu irmão. Ô, galerinha, bom demais. Esse Olinda X Embaixador está no copinho. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a esmeralda. Colocar o embrião nela. Rezar. Pra Deus. Vocês rezam aí da casa de vocês também. Bom, mas eu vou mostrar todo o processo. Aproveita e já se inscreve no canal. Já temos dois embriões confirmados. Deus quiser, vem o terceiro. Ano que vem vai ter aí seis. Vocês acompanharam o último potinho que nasceu. Né? O da guerreira. Inclusive, quem não viu, corre lá que eu filmei o parto. Tudo, tudo do parto. Ela pariu de noite. Eu estava vigiando. Conseguiu pegar o parto todo. Mostramos o potinho no outro dia. Está molinho aqui. Acabou de nascer. Lindo. Se Deus quiser, vai vir mais um de lá. Não, galera. Ó, a Besson está feliz, não, amor? Ô, você está doido. Feliz demais, velho. Tem base? Não tem, não. Nós estamos no aproveitamento mesmo, hein? Graças a Deus. Se essas égas aí, Galiléia, mais ou lindo. Fizer na pista que elas fazem na reprodução, hein? Ah, nós estamos feitos, hein? Hein? Nossa, aí ia falar com você. Nós estamos feitos. Nós vamos ter que contratar um pião. Se ela der uns dois... Se ela der um pião para montar no aras, hein? Coitado, eu sei. Se ela der dois, três embriões. Está bom demais. Dois já está bom. Só a situação. Dois está bom. Dois está bom? É, velho. Galiléia está dando dois. Bom, time. Eu pensei no nome aqui. Que é na hora. Você vai falar assim, nossa, velho. Que nome extraordinário. Não, esse nome é ruim. Só do jeito. Para aquele potrinho ali, meu filho. Qual que é? Ó. Fica vendo, hein? Está achando de não falar não, tá? Vou meter a boca na hora. Fala o nome, moço. Paquito do Pepe. Olha que nome. Que é? Ruim demais, velho. Ruim? Paquito é muito ruim. Nossa, é ruim demais, velho. Não. Paquito é coisa de Xuxa. Que você tem de Xuxa. Não, eu sou Paquito. Olha que nome arrumado, nome diferente, olha. O de petisco, você põe o nome de Paquito. Beleza? Não, é claro. Agora, você está passando? Esse aqui vai ser talvez para... Vamos ver como é que vai ficar o útero dela agora, depois dessa... Insorção, né? Olha, na bailarina agora. Ultrassona. O que é bom? São ultrassona Galilas agora. Esse rovulou que está inseminado a outro embaixador. Olha o cachorro. Aí, galerona, agora a esmeralda está no tronco. Se você quiser virar. Vem. Liga de rainha, você pega esse brião aí. Você pega esse brião aí, o brião de olhinho, diz aí. Ah, tem que vir lá. Aí, tem lugar, hein. Aí, tem que vir já. Olha lá. Toda a égua, meu amigo. Olha lá. Junto lugar, tem um jardim. Olha aqui, recepção. Olha lá. Olha lá, tá onde está. Deu o líquido no útero dela? Isso aqui é foda. Está vendo? Agora então, gente, olha. É. Não tem como impor o embrião nessa égua. Impossível. Não. Pode abrir. Eu vou até deixá-la aqui, tipo assim, como segunda opção. Entendeu? É tentar fazer um tratamento no útero dela. E ver direitinho. Porque, olha, se não passa o... Você nem mexeu nela ainda, ela já sujou, ui. Não, mas já é da natureza dela fazer isso. Então, tentar no próximo si, jogar um de mesol aqui no útero dela. E tentar ver se ela si é para nós. Eu vou ter que colocar ali. Está vendo se não tem duas receptoras? Tinha que jogar o embrião for. Não. Não é mesmo que não. Vou colocar, mas também não está boa, não. A verdade é essa. Então, não crie expectativa. É um sentamento coletivo. Você vai ter que fazer algum remédio nela, não, porque ela ovulou, né? Não, então, tem que ter ovulado mesmo, né? Mas essa daí, uma égua top dessa, não vou poder usar para tirar. E esse líquido dela não é infecção, né? É, galera. Zedou munkada à marmita. A pampona. Deu errado. Está suja. E... Nós vai ter que botar um embrião na periquita, que não está tão boa assim, mas é a nossa única opção. O João vai ter que fazer um remédio nela também para induzir. Mas é o jeito, né? A gente sabe que é desse jeito mesmo, não é 100% de aproveitamento toda hora. Mas mesmo assim é rezar, né? Saber que vem da... Saber que pode vir... Se não pegar não é culpa da receptora, né? Porque ela não deu um ciclo de boa. É com você, cara. A gente comprou para isso, a gente está te engordando para isso. Você já engordou. Não precisava engordar mais. A gente vem comendo a ração aí no lugar. A gente olha. O embrião está ali. A ponta da pipeta. E vai para dentro da periquita. Com Deus. Uma boa notícia agora. E vai para dentro da periquita. Olha o coração. Olha o coração. Qual que é? Olha essa estrutura. E está batendo, mano. E está batendo? Está batendo. Receptora boa, hein? Isso aí. É boa mesmo. E vai para dentro da periquita. E vai perder, né? Acabou. Agora toca para frente, né? Só essa aqui, né, galera? Agora acabou, né? Só essa. Agora já era. Uma boa notícia agora. A Linda continuou com o embrião. Depois de 30 dias. Agora mais 30 dias, nós saímos do perigo total, né? Não, não tem perigo mais, não. É, não? Trata no coxo. Trata no coxo. Trata no coxo. Essa aí foi uma notícia boa, né, Abir? Essa notícia é boa. É, olha. Isso é bonito, né, Abir? Eu sei. Claro. Está mais bonito. Bota a cola para o lugar dela. E um dos segredos da reprodução está aí, galera. É o trato. Essa aqui chegou muito magra. Já melhorou demais. Demais, demais, demais. Aí os bichinhos aí tratam o dia inteiro. Coxa, ração. Tudo balanceadinho. Para que a gente chegue no resultado bom. Agora. Puxa a água mais para frente, Lu. Já estamos aqui em outro dia. E, graças a Deus, a Olinda já está vindo no cio de novo. O veterinário acabou de estar aqui. Estamos tratando da tropa. O putão já vai lá cortar um campinhozinho federal. Daqui a pouco a gente vai confirmar, acho que daqui uma semana certinho, a preenche da Libra com o fator do Amorinho. Olha, gato. Põe a foto do fator do Amorinho aí. Petiça, que ainda não está na idade de reproduzir. Potência também ainda não. A Libra, a Linda, está com o embrião confirmado. Já está com 30 dias o coraçãozinho batendo. A periquita está com o embrião da Olinda na barriga. Daqui a uns 4 dias a gente confirma também. A Galileia ovulou. O veterinário olhou ela aqui agora. Vocês viram essa inseminação. Bom que vocês já estão vendo tudo no mesmo vídeo. Né? Do nosso garanhão embaixador. Mais um, se Deus quiser. Ano que vem vai ter muito filho de embaixador com a Galileia, tá? A periquita não estava tão boa. Mas, na fé de Deus, a gente vai chegar lá e vai dar certo, tá bom? Esse embrião aí também. Galerinha, nosso novo potrinho, a gente vai gravar vários vídeos com ele. Já pedi para vocês deixarem sugestões de vídeos para a gente gravar, tá bom? Querem gravar também um pouquinho com a potrinha do Tute. Está logo ali. E uma novidade bem bacana para vocês. O que vai acontecer? Em breve, em breve aí, em breve aí, vai ter um sorteio grátis de um presente muito top para os fãs. Só quem chega até o final do vídeo que fica sabendo dessas novidades que estão rolando por aí. Então, em breve vai ter um sorteio grátis. Pepe, como assim grátis? Grátis. Não vai precisar pagar nada. Vou explicar como faço para você participar, tá bom? Vai ser bem fácil. Mas você tem que estar inscrito no canal aí, tá bom? Um presentinho bem safado, bem bacaninha aí que vocês vão gostar demais, bonitinho e escurinho. Tá bom? Estou precisando ir lá ver a mãe da revoada, a balada. A revoada está na zara aí, estava solto com o brejo. A gente também está tentando olhar aí para emprenhar ela. Botar um ambrião. A revoada é quentona demais, gente. Ela não é mansa, né? Você sabe disso. A gente ia mansa. Ela acabou que não deixou ela paradinha para botar um ambrião. Mas dá um trabalho danado. Corre para um lado, corre para outro. Corre para um lado, dá nada do outro. Outra coisa que eu tenho que contar para vocês. Vocês lembram daquela cavalgada que eu fui? A última que eu gravei? Que eu fui com o embaixador? Um cavalo soltou lá e aconteceu um imprevisto. Ele emprenhou a bailarina, gente. Tinha cruzado ela. Aí foi de um jeito que ela não estava no si, ela estava amarrada, enfim. Daí, deu infecção no útero. Estava a prenha e ela já perdeu o embriãozinho, tá bom? Mas, Deus sabe o que faz. Deixou tudo aqui nas mãos dele. E agora é esperar, né? Ela voltar e talvez a gente use ela como receptora de novo para um dos nossos cavalos pompas aqui, tá bom? Breve avante também vem aí na reprodução. O avante que está bem bonito. Ele vem evoluindo bastante. Cresceu muito desde quando chegou aqui em casa. E daqui a pouquinho a gente vai começar a amansar ele, tá? E esse potro é enjeitado, tá, gente? Ele é apartado de bonito. Deus conserva ele. Em breve vai estar aí nas pistas e na reprodução para vocês. A gente também vai fazer, como você sabe, a cobertura do embaixador aqui em casa é barata. É barata não, é de graça. Mas a gente também vai fazer promoção cabulosa na cobertura do avante. O avante eu não consigo dar de presente para vocês porque ele é meu e de mais um sócio, né? E é isso, tá bom? Quem quiser usar o embaixador, entra em contato com o Dr. João. O arroba dele está passando aí na porta. Na porta não, na tela para vocês. O garanhão mais falado do Brasil. Ano que vem vai fazer coisa demais. Ah, vai fazer uns 50 filhos, hein? Tem muito cavalo de égua de fã para ele. Estamos juntos. Rebeta o botão de se inscrever do lado do sininho. Deixa o filme perto do like e raspa os comentários. Rebeta, botão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho